Oi galera, agora vou cortar o cabelo, meu filho é o cabeleireiro, vai dar um corte legal no cabelo para ficar bom. Vamos lá na tampada começar. Pode, vamos. Bem devagarzinho, bem devagarzinho, tá passando a máquina muito rápido. Tá. Ela tá sem o pente. A frente tu puxa ela para cá, velho. É, sei. Devagarzinho para... Sim, sim. Legal, né? A família é bem careca mesmo, né? Devagarzinho. Isso. Figaro, Figaro, Figaro. Isso também. Aí é para o pessoal do YouTube ver. Pode deixar assim já. Vou observar o... Pode deixar no mirapolo aí. O cabeleireiro. Pode deixar assim, ó. Aqui para frente e para trás. É, sei. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho, viu? Tu tava aprendendo a cortar o cabelo ainda, a ser cabeleireiro, né? Pô, é um deliciante. Acabei de começar. でも... Tá bom. Tia gala. Tia gala. Pronto. Pronto. Passa aqui na frente. Dá um pouquinho? Isso, para tirar tudo. Bem devagarzinho. Não faça muito não. É só para ela pegar o pente do jeito que o pente está. Entendeu? Ué, se o cabelarista está me dando uma aula aqui... É porque você está aprendendo ainda a cortar, né? Ué. ... ... Devagarzinho. Pegou, pegou. Com a mão bem leve. Eu sei. Pronto. Terminado. Pronto, galera. Está terminado. Missão completa. Um abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.